Bem-vindos, nesse vídeo eu vou demonstrar que o canal está melhorando. Então, há um ano atrás eu comecei a gravar vídeos dizendo olha como meu canal está caindo ladeira abaixo. E eu até coloquei vários dados, coloquei aí, vou colocar na descrição desse vídeo o link para esses outros vídeos em que eu mostro meu canal indo ladeira abaixo. E eu até falo no vídeo que foi uma decisão de vida, eu precisei de parar um pouco de gravar, abandonei o canal por volta de 2016, abandonei, porque eu precisei trabalhar, estabilizar meu emprego era muito importante naquele momento. Então o canal afundou, afundou mesmo, tomei dois bans. Bom, e aí ano passado com a pandemia e como eu sou professor, eu voltei aí a ministrar aulas online e vou reutilizar o canal. Vamos ver se eu consigo recuperar esse canal, tá ok? Bom, mas antes de mostrar os dados, vamos a uma vinheta? Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional, né? Exatamente. Para vocês terem uma noção, há um ano atrás eu estava com 8.300 usuários aqui do meu canal, ok? Tranquilo. Então, hoje está com 9.115. Eu vou mostrar o que eu tive que fazer. Olha, eu coloquei vídeos novos, coloquei outros tipos de vídeo, mas eu vou falar para vocês. O meu problema estava no usuário. Meu problema estava no usuário. Por quê? Tive que parar de gravar vídeo e pensar. Eu tive que voltar no tempo quais eram os vídeos que eu tinha 2016 para trás. Era vídeo, assim, triologias do Tânibol. O que é uma triologia do Tânibol? Eu tenho um vídeo aí na descrição que eu falo sobre os tipos de vídeo que eu tenho hoje aqui no canal. Eu tenho um tipo de vídeo chamado triologias. Eu chamo de triologias. Eu pego um autor muito importante da área da ciência da computação, matérias que eu diministo, aula, para reduzir a reprovação. Eu gravo, eu gravo mesmo, parágrafo por parágrafo, esses grandes autores. Focado, então, em um público que é aluno de faculdade. Bom, mas acontece que eu não divulgo o meu canal. Então, eram os meus alunos. Ok? Só que muitos outros alunos de muitas faculdades entraram no meu canal. Ajudei muita gente. Legal. Mas o que ocorreu? O que ocorreu? Depois que eu abandonei o canal, o número de inscritos começou a cair. É natural. As pessoas se formam e já não precisam mais do meu canal. Porque só tinha vídeos para pessoas que estavam estudando. Para passar na faculdade, nas matérias. Então, as pessoas vão se formando, vão indo embora. As pessoas vão desistindo dos cursos de tecnologia e vão saindo. Então, é uma sequência negativa. Olha só. Você vai ver vários negativos de usuário aqui. Usuários negativos. Fora que o Google também limpa muito, tá? A base dele. O Google, de uns anos para cá, vem limpando. Mas negativo nunca é um positivo legal, assim. Nunca se estabiliza num positivo. Então, eu tive que trabalhar no usuário. Aí, eu comecei, né? Eu criei três tipos de vídeos. Então, tem três tipos de vídeos. As triologias que eu continuo reduzindo a reprovação nas faculdades. Isso é muito importante. E vídeos, né? Grandes vídeos que eu chamo. Que eu pego um tema, tipo DHCP. Gravo três vídeos DHCP. Ensino o cara a instalar DHCP no Linux. Legal. Ah, Gateway Linux. Dois vídeos. São grandes produções. Não chegam a ser triologias. Porque não vão ser ali 40, 60 vídeos. Vão ser dois, três vídeos. Eu chamo de grandes produções. Eu até dei nome para esses negócios. E eu também passei a criar o quê? As rapidinhas. Dicas de TCC. Dicas de tecnologia. Cinco, dez minutos. Não passa disso, tá? Comandinhos em cinco minutos. Então, eu passei a criar vários vídeos curtos. Isso foi um esforço meu. Tá? Na questão de conteúdo. Eu também tenho outro esforço que eu já vou falar para vocês. Qual é o meu segundo esforço que eu fiz para conseguir trazer usuários, tá? Mas, desta forma que eu montei. Então, eu consigo trazer aquele aluno que está realmente querendo passar na faculdade. Eu consigo trazer alunos que já estão formados, já estão no mercado. E eu consigo trazer aquele cara que está sapeando uma tecnologia. Tudo bem? Tranquilo. Então, com isso, eu consegui... Vou mudar aqui o personalizado dos últimos 90 dias. Eu consegui estabilizar em números positivos e bons, tá? Tanto que eu passei em 28 dias a ter mais de 200, quase 300 inscritos, né? E isso estabilizou. Agora, uma ferramenta muito bacana que o Google liberou e que me mostra muito bem isso, é isso aqui, ó. Veja. Eu consigo ver os novos espectadores que estão chegando, que não são recorrentes. Se eu volto aqui... Vamos pegar aqui um período personalizado. Vamos colocar 18. Eu acho que não tem, né? Dados nessa ferramenta de tanto tempo. Não tem, tá? Então, beleza. Vamos pegar aqui nos últimos... Personalizado. Vamos colocar aqui... 19. Opa, começou a mostrar. Pera aí. Vamos... Vamos colocar aqui um personalizado melhor. 20. 1. Opa. Olha que bobo ele foi. 1. E 20. Ok. Olha só. Dá pra expandir mais. Nossa, eu não sabia que essa ferramenta era tão recente assim, não. Eu não sabia que essa... Era tão recente assim, nessa ferramenta. Olha só. Olha só. Veja aqui. Eu consigo um período até melhor agora. 8. Eu tenho mais um agora, dá pra dar uma noção. Olha só. Novos espectadores se entrelaçando aqui, né? Isso aqui, eu já comecei... Nesse ponto, eu já tô atuando em novos tipos de vídeos, tá? Aqueles três tipos de vídeo. Porque já é aqui, ó. Setembro de 2020. Eu retomei meu canal, né? Ali a março... Março pra abril de 2020. Então, um ano. Um ano. Você tá fazendo um ano, talvez, e uns 20 dias. Então, se você olhar... Aí tem uns... Zero, zero, olha só. Né? Uns buracão. O que ocorre? Agora, olha só. Como é que eu consigo estabilizar... E aí eu consigo começar a crescer, ó. Os usuários. Repare que os meus usuários novos... Né? Começam a ficar recorrentes. Naquele vídeo que eu gravei lá um ano atrás. Eu acho que eu não tinha essa cachorra ainda, não, tá? Olha lá, latindo aí. Então, olha só. Repare que eu consigo estabilizar. Eu tô conseguindo sair. Eu tô conseguindo trazer novos, né? Telespectadores aí do meu canal aí. Tanto que eu consegui. Só nos últimos 28 dias, né? 298 novos usuários, tá? Bom, olha só. Eu também busquei dados... Pra compreender isso, eu busquei dados, né? É... Ano a ano. Então... Vocês dão noção aqui, ó. Então é... 2018, 2019, 2020. 2018. Veja que eu tinha 900 escritos em um ano. Olha, olha só. Ó, em 19. 279 escritos em um ano. Depois, 140 inscritos em um ano. Não, olha como veio caindo. Isso aqui... Isso aqui me mostrou que eu tinha que reverter essa questão de usuários. Eu coloquei mais um ano aqui, que já é quando eu começo a lutar, né? Então, até esse ponto dos 140, eu não tô lutando. O canal tá ladeira abaixo. E aqui eu começo a buscar, colocar novos vídeos. Então, aqui já vai ser ali, ó. 2020 pra frente, ó. Tá? Veja que já mostra um incremento, né? Tempo de execução do canal, do período. Inscritos por período. Onde me assusta, né? Olha o tanto de negativo. Olha o tanto de negativo. Então, revertei isso aí. Revertei isso aí, tá? Receita. Indo pro brejo, ó. Um ano eu consegui 87 dólares, 75 dólares, 55 dólares. Indo pro brejo. Beleza. Tempo de exibição, né? Ok. Então, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Então, eu peguei e comecei a atuar no público. Três tipos de vídeos. E, adivinha? Criei uma listinha. Deixa eu pegar a lista aqui. Então, com uma listinha, eu peguei. Cataloguei os grupos de Facebook, né? Por exemplo, que são grupos focados em temas. Por exemplo, o tema Python. São esses aqui. Tudo bem? Ah, tema Linux. São esses caras aqui. São pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo, tá? E tema Engenharia de Software. Esse aqui. E segurança de Linux. Isso aqui. Porque o meu canal tem esse foco, tá? É o foco do meu canal. Beleza. E aí, eu comecei a publicar vídeos. Entrar um por um desses aqui manualmente. E colocar o vídeo. Só que eu tomei um ban já do Facebook. Rapidinho. Então, o que que eu aprendi? Um link do... Um link do YouTube é assim, tá? Tranquilo? O que que eu aprendi aqui? Isso aí foi... Tentar te ver. Eu coloquei isso aqui. E coloquei um monte de número. Um monte de número. Tá ok? Aí eu ia lá. Entrava no fórum. No grupo. Copiava aqui. Colava no browser. Ia lá. Colocava. Na mão. Legal. Show de bola. Aí eu vim aqui, apagava e... Outro númerozão doidão. Porque aí o Facebook parou de achar que eu tô publicando o mesmo... O mesmo... A mesma URL. Inclusive, quando ele me bloqueou, ele escreveu... Ele foi bem categórico. Publicação sucessiva do mesmo link. E tudo bem. Então eu mudo o link. Vocês entenderam? E aí eu fui lá. Fui publicando. Não tem nada de legal isso. Você publicar seu vídeo. Tá ok? Não tô cobrando nada. É tudo de graça. Tudo bem? E aí... Foi aonde... O canal começa a mudar o comportamento dele. Já volta a bater aqui na... Na linha dos 400. 400 visualizações. Pra vocês terem uma noção... Disso... Eu tô chegando no ponto em que eu... Abandonei meu site. Tá? Vou pegar aqui um período aqui... Um período personalizado. Vamos colocar aqui que 2017. Até hoje. Tá? Então eu abandonei ele por volta de 2017. Por ali... 2015. Acho que foi 2016. Né? E eu já tô chegando aqui na linha dos 400. Na linha dos 400. Tô começando a estabilizar ali dentro. Isso mostra que tá virando. Tá virando. Tanto que o faturamento começou a virar também. Né? O faturamento... O cara imagina que vai ficar rico. Cara... Você não fica rico quinta noite pro dia não, tá filhote? Ó. Ó. Sete dólares. Cinco dólares. Sete dólares. Sete dólares era o meu... Meu nascimo, né? Eu bati sete dólares e noventa e eu... Eu quase comprei uma cerveja. Sério. Eu quase comprei uma cerveja. Eu não vou gastar... Meu único sete dólares numa cerveja, não. Mas aí no outro mês eu lacrei 13. Depois eu já lacrei 13 de novo. Tá ok? É... E com... Né? Possibilidade de melhoria agora. Já tá até falando aqui que é a possibilidade da receita aqui de 17 e 30 nos últimos 28 dias. Então... Então eu... Eu consegui melhorar muito isso mesmo. E prova disso que, olha... Os vídeos meus de tecnologia passaram os meus dois vídeos da Abelina. Vocês sabem que eu tenho Abelina e eu comecei a restaurar e faltou dinheiro. Tá guardada, mas tá bem guardada. Onde eu termino? Esses dois vídeos aqui, eles eram top, top, top aqui desse canal. E olha, eles já foram superados pelos vídeos de tecnologia. Né? Isso mostra que também o meu público... Meu público tá mais agora porque eu publico. Né? Tá ok? Espero que tenha gostado aí. Deixa um joinha aí. Sério mesmo, ajuda. Ajuda mesmo. Né? E põe aí na descrição aí do vídeo como eu posso fazer pra melhorar. Porque eu sou amador demais, beleza? Até mais. Põe aí na descrição. Põe aí na descrição. Obrigado.